Bom, meninas, hoje eu vim aqui para trazer uma novidade para vocês, tá? Bom, estão na moda, né? Vamos dizer assim, batons mate. São aqueles batons bem sequinhos, né? E além dessa moda, dessa febre de batom mate, estão também os batons líquido mate. Que são maravilhosos. Eu tenho um da Dylons e ele realmente fica bem sequinho. Eu só não tive sorte na cor, a tonalidade não ficou legal para mim, eu não gostei. Então, meninas, também está assim, todo mundo comentando sobre os batons da Dylons, né? Que tem uma edição agora nova, né? Alguns batons novos. E eu trouxe para vocês, para vocês que não conseguiram encontrar essa tonalidade, para vocês que, de repente, tem um batom em casa, não tem condições de comprar esse batom, apesar do batom da Dylons, não ser um batom muito caro, né? Ele é um batom acessível, custa na faixa de 20, 21 reais, 22 reais. Mas tem algumas tonalidades que, infelizmente, a gente não encontra. Eu, como moro numa cidade pequena, eu não consigo encontrar todas as cores. E às vezes, você, para comprar pela internet, você acaba pagando frete e sai um valor bem mais acima do que você espera pagar, né? Então, assim, eu trouxe para vocês uma dica, tá? Não é igual, porque não existe. Existem cores aproximadas, tonalidades próximas, mas igual, meninas, infelizmente, não existe. Você não tem como comprar um produto, né? E ter um outro igual, mas você tem como, né, ficar com uma tonalidade próxima àquele produto, tá? Então, eu trouxe para vocês, tem um batom da Dylons, a cor dele é frufru, é uma tonalidade nova, tá? E tem até algumas blogueiras que já colocaram a respeito deles. A Camila Nunes, a Bruna Malheiros também, colocou também sobre esses batons. E eu achei-se lindos, procurei as tonalidades, mas não consegui achar. Então, eu associei um batom, que também é muito bom, a fixação dele é ótima, que é esse aqui, o Lilás Luminoso, da Colortrend. Sendo que ele, menina, é um batom hidratante, ele não é um batom mate. Vou passar aqui para vocês. Vocês podem perceber que ele não dá aquela aparência nos lábios e sequinho. Então, eu tenho uma paleta aqui, que ela tem sombras mate, né, sombras foscas. E eu vou pegar um tom próximo, né, no caso, ao meu batom, que seria esse Lilászinho aqui, tá? Porque eu tenho dois tipos, tem esse aqui e tem esse aqui. Eu vou pegar esse aqui, que é o mais próximo. E vou dar batidinhas, tá? Sem esfregar. Bom, meninas, ele fica assim. Vocês podem notar que ficou mais sequinho, né? Essa é uma opção para vocês. Fica muito parecida a tonalidade. Então, se vocês aí, na cidade de vocês, vocês não conseguiram encontrar esse batom que é lindo, vocês podem adaptar, meninas. Aproveitando essa oportunidade, também quero falar com vocês sobre o batom Utopia, da Lime Prime. Ele é um batom também líquido, um batom mate. E também tem várias blogueiras que estão fazendo propaganda dele sobre a sua qualidade, sobre... Que é um batom muito lindo, um batom chamativo. É um batom difícil você encontrar uma tonalidade parecida. O que eu vou mostrar para vocês fica parecido, meninas. Porque o Utopia é um batom muito caro. É um batom que custa uma base de 120 reais. Então, para muitas pessoas ficar... Não é um valor acessível, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma misturinha que eu fiz de um batom que eu tenho, que é o rosa mate da Avon. Que é esse aqui. Tá? Da Ultracolo. Juntamente com o mesmo tom de sombra que eu usei para esse batom. Mesmo esse batom sendo um batom mate, ele não é tão sequinho como o batom da Utopia. Essa é uma dica, meninas, para vocês se aproximarem da cor desejada. Não de vocês, né? Colocar o batom e falar... Ah, não. Esse batom é a Utopia. Porque quem conhece, quem utiliza vai falar... Não, colega, não é a Utopia. Porque eu tenho esse aqui, é a Utopia. Mas é um tom que chega bem próximo, tá? Eu vou retirar esse batom que eu estou aqui e já volto já. Então, meninas, vamos lá. Eu pego o batom, né? Ele está até raspadinho porque eu fiz uma misturinha nele também. Bom, ele fica bem rosadinho. E aí eu venho com aquela mesma tonalidade que eu mostrei para vocês. Dou uma batidinha também. Bom, meninas. Ele fica desse jeito, tá? Fica mais sequinho devido à sombra, tá? E é uma proposta aí para vocês que no momento não podem adquirir a Utopia. Para vocês também andarem com a tonalidade que está na moda. Dentro de um valor bem pequeno. Eu vou dar deixando para vocês o meu blog. Eu vou deixar também o endereço da minha fanpage. Lá no meu blog, meninas, eu vou colocar exatamente o tipo de batom que eu utilizei. Os valores, né? Como vocês podem adquirir. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. De curtir, tá bom? E compartilhar. Divulguem o meu trabalho. Eu quero deixar um beijão para todas vocês que me seguem. E até a próxima. Tchau, tchau.